Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2019 dividido por 3. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar a preparar as coisas por aqui. 2019 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. É importante que a gente conheça muito bem a tabuada do divisor, então vamos recordar a tabuada do 3. 0 vezes 3 é nem 1 vez 3, portanto dá 0. 1 vez 3 dá 3. Agora, 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 3 é igual a 15. 6 vezes 3 é 3 a mais, portanto é igual a 18. 7 vezes 3 dá 21. 8 vezes 3 é igual a 24. Colocando 3 a mais, a gente encontra 27, que é o resultado de 9 vezes 3. A gente começa olhando para este 2, já que 2 é menor do que 3, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 20. Com 20 já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, olhando para a tabuada eu vejo que 7 vezes 3 dá 21 que passa. Então eu vou ficar com 6, né? Exatamente. 6 é o primeiro algarismo do quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Escrevo 18 abaixo do 20 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 20 tira 18, fica só 2. Até porque 18 mais 2 dá 20. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 1. Forma-se qual o número? 21. Então a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 21 sem passar? Professor, pode dar igual a 21? Pode. Então o número é o 7, professor. Exato. Escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 3 dá 21. Escrevo 21 abaixo desse 21 aqui e realizo uma subtração. 21 menos 21, 0. Não sobra mais nada. Perfeito. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 9. Forma-se aqui, ó, 0, 9. Mas o 0 à esquerda a gente pode ignorar. Então temos apenas 9. Fazemos então a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 9 sem passar? Pode dar igual a 9, professor? Pode. Então o número é o 3. A gente escreve 3 no quociente. 3 vezes 3 é igual a 9. Escrevo 9 abaixo desse 9 aqui. E realizo uma subtração. 9 menos 9, 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, então a divisão acabou. Podemos até dizer que 2019 dividido por 3 dá 673. É uma divisão exata na qual o quociente foi um número inteiro. Isso significa que 2019 é divisível por 3. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um feliz ano novo para você que acompanha os nossos vídeos no YouTube. Um abraço e até ano que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus